Temos uns dados importantes do Nintendo Switch, olha só, ele já foi vendido mais de 1,5 milhões de vezes. Informações extras do Superdata, legal. Já começou bem a venda do Nintendo Switch, muita gente não estava acreditando, mas tem uma outra informação que é muito importante. A cada 10 suítes vendidos, 9 pessoas compram o The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu não me surpreendo disso, eu até acho pouco, cara. Eu acho que todo mundo tinha que comprar o Zelda Switch, comprar o Nintendo Switch pra quê? Pra jogar o Antio Switch? Cara, eu não botei muita fé no Antio Switch não, na verdade eu achei bem ruimzinho, mostrei pra muita gente e não foi nada empolgante. Mas é o jogo que tem, o Bomberman é legal também, mas cara, o jogo do Nintendo Switch hoje é o The Legend of Zelda.